BotaPagodão.net, tamo junto e misturado. O que as mulheres tão loucais querendo fazer? Desce, sobe, eu vou aqui ó. Sucesso! Desce, sobe, desce, sobe, desce. Desce, sobe, desce, sobe, desce. Já pegou, já pegou, é sucesso. Desce, sobe, desce. Já pegou, já virou moda. E todo mundo tá fazendo bubu, iu, iu. Já pegou, já virou moda. É sucesso, é sucesso. Fli, fli. Bum, 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 bum. Os bumbunes, os bumbunes. Eu vou controlando o seu bumbum. Aqui ó. Desce, sobe, desce. Tidim, titim, 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 titim. Inha Robinette. Desce, sobe, desce, sobe, desce. Os bumbunes, os bumbunes gostosos. Desce, sobe, desce, sobe, desce. É sucesso. As mulheres do meu Brasil vão botar a mão no joelho. Desce, sobe, desce. Bota a mão no joelho. Bota. Empinando o bumbum. As mulheres com a mão no joelhinho. Empinando o bumbum. Bum, bum, bum. E as mulheres com a mão no joelhinho. Bum, bum, bum. E as mulheres com a mão no joelhinho. Empinando o bumbum. E as mulheres com a mão no joelhinho. Bum, bum, bum. É que as mulheres, Saulo, joga pra cima. Tidim, titim, 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 titim. Desce, sobe, sucesso. Desce, sobe, desce. Tchuti, tim, tim, titim, 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 tim, titim. Desce, sobe. Desce, sobe, desce. É os bumbunes. Os bumbunes que eu fico louco, que eu vou controlado. Bota a mão no joelho E as mulheres com a mão no joelhinho E as mulheres com a mão no joelhinho E as mulheres com a mão no joelhinho E que as mulheres são loucas querendo fazer sucesso Salvador, Bahia, Brasil Desce, some, desce, some, desce Sucesso em arroba, em ET Desce, sobe, desce, bumbum Os bumbunes, que eu fico louco com esse movimento do bumbum Vem, 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 vem Desce, sobe, desce, sobe, desce Vamos lá, vós-pire, vamos lá, vós-pire Desce, sobe, desce Bum, 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 bum